Olá, bom dia, tudo bom? Hoje a gente vai fazer um passeio muito legal A gente vai visitar uma das cavernas do complexo do Petar Vamos levar a Giovanna, a Cláudia e a Gata para conhecer lá Espero que você goste, vem comigo nessa aventura Daqui a pouco a gente sai Tchau Bom dia, onde vamos? Ah, eu estou gravando com a GoPro aqui também Para a gente não perder os takes, tá? Estou gravando na outra câmera, mas com a GoPro também Aqui no Petar, a gente está entrando agora aqui Vamos mostrar um pouquinho dessa natureza exuberante para vocês A natureza tão bela aqui, mas muito pouco explorada Precisa de mais divulgação Claro, vem muita gente aqui Mas poderia ser muito mais próxima Tchau 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 Tchau